A ação foi um sucesso, mas foi só o início. A avaliação é da presidenta Dilma Rousseff sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, que o Brasil viveu hoje. A campanha do governo federal fez mutirões em 356 cidades para esclarecer a população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a zika, a dengue e a chikungunya. 3 milhões de residências foram visitadas. A campanha estava nos muros das principais cidades, na arte forte dos grafiteiros. Exército, Marinha e Aeronáutica participaram com 220 mil homens que percorreram as residências junto com os agentes de saúde para esclarecer os moradores. Desde cedo, a presidenta Dilma Rousseff postou mensagem nas redes sociais, chamando a população a agir também. Acabar com todos os criadores do mosquito é essencial, sobretudo nas residências, onde estão dois terços dos mosquitos. Faça sua parte. Vamos mostrar como ações simples, evitando a presença de água parada, podem impedir o nascimento do mosquito. A presidenta acompanhou a campanha no Rio de Janeiro. Nós precisamos da mobilização da população, na consciência de que o mosquito não é mais forte que a população conscientizada, buscando sistematicamente eliminar esses focos e os criadores. Cada ministro fez a coordenação dos trabalhos em um estado. O ministro da Defesa ressaltou que o combate ao mosquito que transmite zika, dengue e chikungunya tem que ser permanente. Para contornar o obstáculo de residências ou de estabelecimentos ou terrenos fechados ou não habitados, é que alguns estados já possuíam legislação que autorizava a entrada do agente público nesses locais. E agora a presidenta da república, com uma medida provisória, resolve definitivamente e nacionalmente essa dificuldade. Ou seja, os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito. Na próxima semana, os militares e os agentes de saúde vão percorrer casas e terrenos colocando larvicidas para eliminar focos do Aedes aegypti. A etapa seguinte será nas escolas, esclarecendo os estudantes sobre as formas de combater o mosquito. Eu acho que a sociedade brasileira já está relativamente consciente da gravidade do momento que nós estamos passando. Agora nós precisamos passar da consciência para a ação. E não é muito, são 15 minutos por semana. Nós estamos chamando o sábado da faxina, em que cada brasileiro pode dedicar 15 minutos do seu tempo para fazer uma vistoria na sua residência, na sua vizinhança e não deixar nenhum criadouro do mosquito.